E foi isso que aconteceu, senhor Manuel. Por pouco, quando nós quase não saímos no tapa no meio da rua. Era só o que me faltava. Vocês dois se rolando no meio da rua por causa da minha filha. Eu vi uma situação constrangedora, senhor Manuel. Pra mim e pra sua filha. Imagina só o que esse povo não ia falar, hã? Foi por isso e pela reputação da Ana que eu me segurei, senhor Manuel. Ainda bem que você teve juízo. Juízo? Eu tenho de sobra, senhor Manuel. O que eu preciso é que o senhor dê um jeito nesse tal de Ricardo pra que eu possa namorar em paz com a sua filha. Mas sabe aí. Mas sabe aí, senhor? Mas sabe aí. Só o que me faltava. Mesmo antes de você tirar aquele bendito velho do rosto, eu já sabia que você era bonita. Sabia como? Meu coração que dizia. Ah, é? É. Toda vez que eu sonhava com você, eu te pedia um beijo e você sempre me negava. Quer dizer, mas eu não me negava assim. Mas eu só pude de dar vez por cima do véu. Você não queria me mostrar seu rosto. E você me beijava? Digo, no sonho. No sonho. Você me beijava? Beijei umas três vezes. Foi bom? Olha, vai ser eu já não sei, porque toda vez era por cima do véu. Era meio esquisito. Você deve me achar meio maluco, né? Pra falar a verdade, eu acho mesmo. Sei lá. Tem um jeito meio esquisito. Olha, pare de rir de mim assim. Você é muito bobo, Ricardo. É bobo por quê? Bobo. Porque você fica correndo atrás de mim. Mesmo sabendo que eu não quero nada com você. Sei que nem visgo de panhar passarinho. Gruda e não leva mais. Ele tá gostando do Renato. É isso aí, não é? Quem sabe? Quem sabe? Pelo menos ele não é que nem você. Ele é um moço preparado. Tá estudando pra bacharel. Ele tem leitura, Ricardo. Ele sabe conversar. Ele fica só falando de boi, cavalo, cabrilo. Dessas coisas você fala, né? Olha, será que ele gosta de você como eu gosto? Será que ele faria todas as maluquices que eu fiz com a de você? Meu pai deu permissão pra gente namorar. Você tá atrapalhando a gente. Deve ser um bocó mesmo. Se não fosse bocó, eu não vivia sonhando que tava me beijando. Se você quer ser minha namorada Se quiser ser somente minha Exatamente essa coisinha Essa coisa toda minha Que ninguém mais pode ser Agora não foi só no sonho Não foi De fazer um juramento De só ter um pensamento Ser só minha até morrer E também de não Meu Deus, ele me beijou Meu Deus, ele me beijou Ele me beijou De falar devagarinho Essas histórias de você E de repente me